Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar de um assunto que deixa qualquer pessoa depois dos 40, 50, meio encucada. E com o passar do tempo, as rugas vão chegando, eu até comecei a fazer massagem facial, gravei o vídeo, mas devido a tantas preocupações, tantas correrias, cirurgia, não vou repetir tudo. Mas eu comecei agora a fazer um tratamento com aloe vera, babosa. Olha que folhona. Essa folha aqui eu ganhei de uma amiga. Gente, vocês não têm noção do quanto é bom isso aqui. Quando a gente corta, ela solta esse amarelinho aqui, ó. Tem gente que tem alergia desse negócio que tem aqui. Eu não sei o nome disso, eu vou pesquisar e vou deixar na descrição pra vocês. É porque ele é tóxico, né? É, ele é tóxico. Essa parte amarela é tóxica, mas ela tem um nome que eu vou ainda deixar. Eu vou, então, lavar, tirar essa parte aqui e já mostro pra vocês. Bom, então, a maneira de utilizar a babosa é a seguinte. Primeiro, nós vamos tirar esse espinho. Tiramos os dois lados. Na realidade, se for pra fazer, pra usar ela in natura todos os dias, precisamos ter uma grande plantação de babosa. Ela é muito boa. Você colocar, simplesmente passar o gel no seu rosto, pra limpeza de maquiagem, removedor. Ele age como removedor de maquiagem. Ele age contra as rugas. Eu vou deixar fazer outros vídeos, mostrando pra vocês como fazer. Hoje, eu vou mostrar o óleo de babosa. Por quê? Nem sempre podemos, temos tempo ou até temos a quantidade de babosa pra gente fazer todos os dias ela in natura. Então, olha, eu vou aproveitar bem. Sabe por que que o nome é babosa? Porque ele faz uma barba, ó. Se você ver, ó, faz exatamente uma baba. Parece aquela baba de neném, olha. Por isso, é babosa. Então, nós vamos tirar aqui o gelzinho. Ó, com a ajuda de uma colher, você tira facilmente, ó. Abriu, tirou a primeira casca. Olha que legal. Você pode passar isso aqui no seu rosto, na maquiagem, ou com a pele limpa, pra ajudar também contra as rugas. E eu vou fazer isso porque não dá muito tempo de ficar colhendo todos os dias, e a quantidade que eu tenho também é pouca. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer com óleo de girassol. Vou fazer o óleo porque, além dos benefícios da babosa, olha que maravilha, olha quanta baba. Além do efeito da babosa, tem também do óleo de girassol, que nós sabemos que ele é ótimo pra pele. Ele é ótimo pra assaduras. Inclusive, existe uma marca que você compra na farmácia pra quando a pessoa tá muito tempo acamada aqui, pra não dar escaras, e é caríssimo. Então, nós vamos juntar duas coisas bem saudáveis pra pele, e também a babosa não é só pra pele. Existem maneiras de fazer até sucos, que eu vou fazer ainda e mostrar pra vocês. Nossa, quanto! Essa aqui tem bastante gel. Olha que lindo! Olha quanta baba. Isso aqui, ó, aproveita quando estiver fazendo, passa assim na pele, que hidrata. É uma maravilha isso aqui. Pode passar nas mãos, nos braços, no corpo todo. E agora, eu vou amassar. Tanto pode bater no liquidificador, como pode amassar com um garfo. Eu vou amassar com um garfo. Eu vou colocar todo esse gel que eu já amassei numa panela, e vou acrescentar 50 ml de óleo de girassol. Você pode usar azeite de oliva, você pode usar óleo de coco, óleo de rícino, o que você tiver em casa. E nós vamos levar ao fogo. Vou dar uma mexida. e vamos, vou deixar cozinhando, ferver bem. A hora que for pra tirar, eu mostro. Daqui a pouco eu mostro como que fica. Olha como ficou, ele parece fritinho, parece alho, parece alho fritinho. Mas olha, fritou, já saiu todo da babosa, e aqui nós temos o óleo de babosa. Eu vou deixar esfriar, e daqui a pouco eu vou passar na peneirinha, daí eu volto pra mostrar. Agora nós vamos passar na peneirinha a nossa babosa com o óleo. E agora vamos colocar num vidrinho transparente. Olha a quantidade que deu. Esse óleo você pode aplicar na pele, no cabelo, ajuda no crescimento do cabelo, ajuda contra a queda do cabelo, cabelo que tá caindo, às vezes é por alguma inflamação na raiz capilar. Você pode passar, passa num dia e lava no outro. Dorme com o olhinho e no dia seguinte toma um banho na água morninha. Nunca use água muito quente. E você vai ver o resultado que vai dar teu cabelo. O crescimento, o brilho e a maciez.